Música Os atrasados mentais Que governam o esticai Acha o que a pintura é A cor em cima de um pedre A bonita obra de arte É uma cena que só embarte Se tropezassem no Picasso Confundiam-me com palhadaço Preferem momentos para o pobre Aos velásquez aos piores Isto também eu fazia Mas o ministro da economia O ministro da estupidez Daí-me dizer que eu tenho que ver Querem foder Portugal E eu não achar-se que é merda mal E eu não achar-se que é merda mal Não deixe-me por os dois bichos agora, para mim as áreas melhores. Estão a ver o meu Portugal, eu acho que isso está mal. Tipo o BPM e a pesquisa de águia, parece-me só para a luz de uma máquina. O rei de gel no meu cheirinho, eu acho que é em Paraguay. O carácter é o nosso empalho, deixar passar o sol para o alto de tudo. Estão a ver o meu Portugal, eu acho que isso não é só merda, mas pelo... ... 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